Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Venho aqui hoje falar com vocês sobre um projeto da NASA, previsto para 2024. O nome desse projeto é Artemis, Artemis, a deusa da caça, a lua para os gregos antigos. Ok? Vamos saber do que se trata isso? Bora? Vem comigo! Em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong e Buzz Aldrin pisaram na Lua. A próxima missão da NASA para a Lua será chamada de Artemis, anunciou a agência na segunda-feira, dia 13, embora ela ainda esteja correndo atrás do dinheiro para que essa viagem possa acontecer, já que o deadline é apertado, ou seja, 2024. Em março, os administradores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anteciparam a data da próxima missão no Dali em quatro anos da sua data original, que seria em 2028, quando pretendiam enviar uma astronauta mulher para a superfície da Lua, pela primeira vez na história. O administrador da NASA, Jim Bridenstine, disse aos repórteres que a agência precisaria de um adicional de 1,6 bilhão de dólares para custear o novo espaço e os veículos espaciais para poderem cumprir o prazo. Ele disse que esse investimento adicional, para deixar bem claro, é apenas um depósito para os esforços em colocar humanos na Lua em 2024. Bridenstine disse que a missão foi batizada de Artemis em uma homenagem à deusa da mitologia grega da caça, que significava a Lua, e era a irmã gêmea de Apolo, que significava o Sol. Como nos conta a história da Grécia Antiga, quando os gregos naqueles tempos olhavam para a Lua, eles não a viam como um satélite natural, mas sim viam a deusa Artemis, e quando olhavam para o Sol, não viam a estrela, mas sim o deus Apolo. Eles realmente acreditavam que os deuses irmãos estavam no céu e não eram a Lua e nem o Sol. O nome Artemis também foi inspirado no programa Apolo, que enviou 12 astronautas americanos para a Lua entre 1969 e 1972. O orçamento anual total da NASA é de aproximadamente 21,5 bilhões de dólares, orçamento esse que já está previsto para o desenvolvimento da espaçonave Orion, o SLS, sigla para Space Launch System Heavy Rocket, ou seja, um foguete com um sistema de lançamento espacial, e uma nova mini estação orbital lunar, três elementos essenciais para a missão Artemis. O nome da espaçonave Orion tem tudo a ver com Artemis, já que Orion, na mitologia grega, foi um apaixonado pela deusa. Eu vou deixar aqui o card para a lenda de Orion e o escorpião, e vocês vão entender isso melhor. Apesar disso, muitos especialistas e legisladores estão preocupados com o fato da NASA não conseguir atingir esse deadline, ou seja, esse prazo, especialmente por causa de grandes atrasos no desenvolvimento do SLS, o Space Launch System, o qual está sendo construído pela gigante empresa aeroespacial Boeing. Perguntado sobre quanto a nova missão poderia custar no total, Bruderstein correu da pergunta com a resposta. Eu adoraria te dizer isso. Bom, gente, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Agradeço a vocês por terem assistido o vídeo. Muito obrigado, divulguem, compartilhem, deixem um like, assinem o canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto